Nossa querida, com a felicidade, com a felicidade, oito jantamos é... Ei, 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 ei... Seja que você tem que ir do outro carro, se gostou do carro, vamos encontrar um outro carro, mas eu quero... Vem mamãe, filha, vem mamãe, vem, vem mamãe, vem, 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 Eu tô querendo um carro, pra um carro, pra um carro, pra um carro, pra um carro... Olha aqui, eu acho que o vermelho e o preto não convivem, mas eu gostei desse carrinho aqui. Estou falando do carro aqui. Na Califórnia, hoje, o preço dela é R$ 1.100,00. E não, com os modelos, não é para os modelos. Olha, assim, ela deve perseguir ela mais tarde. Aí, vai cair. Dá para fazer o negócio. Vamos fazer um teste de trás aí. É a porta do paraíso. Eu estou me sentindo no céu. Se for aqui, vem aqui. Aí, galera, se eu for fogo, eu nem me levo. O apelido do meu carro é Maestro. Carmo Esquimão Confer. Ei, parabéns! Hoje é dia de festa, a grande festa. E Jesus é uma comunidade especial. Canta! Parabéns por ele.